Nerds, o curso Introdução à Pintura Digital estará com 40% de desconto no período da Black Friday, mas serão cupons limitados, então pra você aproveitar essa promoção, assina o seu e-mail em palavraned.com.br que você vai receber isso antes de todo mundo, um dia antes você vai poder aproveitar essa promoção. São nove horas de conteúdo aí, mostrando dois métodos de pintura, fundamentos de luz e sombra e também todas as ferramentas importantes do Photoshop pra fazer esse tipo de pintura digital. Aproveita aí a promoção, galera, não perde. Valeu! Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje está na hora de mais um Papo Cabeça, refletindo sobre algumas paradas da vida artística e tudo mais. E hoje eu acho que eu começo a entender que todo passo a passo é uma estrutura feita pra que você tenha a compreensão do processo. Porém, uma vez que você entende como é que funciona, uma estrutura muito fechadinha eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Você tem que deixar fluir, né? Se você sabe o que precisa ser feito, como chegar lá vira opcional. Eu acho que eu andei tão focado recentemente em desenvolver uma teoria inicial pra vocês aprenderem, especialmente com o curso Introdução à Pintura Digital, que eu acabei ficando um pouquinho travado nesse meu próprio passo a passo. E é por isso que eu decidi fazer esse estudo que vocês estão vendo aqui. É um estudo de cópia super simples e tudo que eu tava fazendo tava faltando um pouquinho daquela sensação de construção de volumes. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas tem um momento pra mim no processo artístico, na hora de pintura e de colocar luz e sombra, que as coisas começam a tomar forma e você vê que a cada pincelada você vê coisas se encaixando. E intuitivamente o próximo passo já tá logo ali. E normalmente isso acontece quando já tem alguma coisa acontecendo ali na tela, é quando já tem um desenho mais ou menos surgindo. E nesse momento que vocês estão vendo aí que eu tô fazendo esse rostinho, eu já tava começando a sentir de novo essa coisa legal. Recentemente eu tava sentindo falta disso no que eu tava fazendo. Acho que eu tava muito preocupado em ser mais fiel aos traços do desenho, naqueles desenhos de Dragon Ball, do que realmente tentar trazer todo o 3D que eu podia ali, toda a sensação de luz e sombra. E dessas incríveis variedades de mini cores que existem ali no meio, de transições entre tons que podem acontecer no material que tem a mesma cor, a exata mesma cor o material em todos os lados dele, mas são tantas outras corzinhas diferentes que aparecem por causa da iluminação e das diferenças do material e tudo isso que acontece. Então é muito legal poder estudar e perceber essas coisas num processo mais fluido, mais despretensioso, né? Isso que é legal, todo processo já tem um envolto nele, uma ideia de um resultado, né? Você tá fazendo passos pra chegar em algum lugar. Quando você tem um processo mais fluido, você aceita a possibilidade de resultados diferentes, né? E isso é muito legal pra você dar uma liberada, dar uma tranquilizada, dar uma desestressada na arte. Muitas vezes é difícil chegar nesse momento da arte, né? A gente consegue aceitar a desordem e a gente consegue ver uma flexibilidade de fazer as coisas de forma diferente, onde camada vira secundário e o que fica é só aquela sensação parecida com esculpe mesmo, que eu considero, assim, uma das melhores sensações do mundo. É essa coisa que acontece quando você pinta. Apesar disso, eu penso que cada vez mais como a arte não é especial, por mais que seja uma das melhores sensações pra mim, ela não é especial em si. Eu vejo isso cada vez mais, que ela é mais uma atividade humana e o importante da arte é o que tá por trás, a humanidade que tem ali, né? E toda essa humanidade que é falha e com certeza é complicada, tem muito aprendizado, tem muito treino, tem muita prática, tem muita aplicação, tem refinamento e uma jornada muito louca, que parece ser marcada pelos mesmos estágios, independente de ser um estudo artístico ou ser um outro tipo de estudo, um idioma, conduzir um veículo, até mesmo jogar videogame, todo o processo que envolve que você execute uma atividade de acordo com algumas regras, né? Mas arte tem regra, então? Bom, pro resultado que eu tô buscando, não tem regras em si, mas há fundamentos. Existe todo um conjunto de conceitos que guiam a produção disso que eu quero fazer aqui. Mas tudo isso passa pelo filtro da minha pessoa, né? O quanto que eu consigo aprender, o que tem a ver comigo, o que importa pra mim, o que me chama atenção e também, lógico, todas as minhas falhas, né? O meu trabalho vai ser totalmente marcado, não só pelo que eu gosto e que faço bem, mas pelo aquilo que eu não faço com tanta frequência e o que eu evito porque me assusta por ser difícil ou todas essas coisas que tem realmente a ver ali com a nossa personalidade. No que eu quero produzir, importa que os objetos pareçam reais, ao menos 3D o suficiente pra que você imagine aquele personagem. O objeto, em um jogo, ou mesmo um boneco dele, ele tem que ter um formato 3D imaginável, né? Pelo menos isso é algo que eu busco, mas não é necessário, né? Existem muitos personagens feitos somente em 2D, né? Eles não existem no mundo 3D de forma tão real assim. E pra vender isso mais ainda, né? Quanto mais eu entender sobre luz e sombra, mais funciona no mundo real, né? Mas quanto melhor eu conseguir vender essa ideia de que isso realmente é 3D, né? Dá essa impressão. Luz e sombra vai ajudar muito nessa parte. Por isso que eu gosto muito desses estudos também de cópias de pequenas esculturinhas, esculturinhas simples. Esses são estudos, né? São rascunhos de argila feito por outros artistas. E é sensacional poder tentar copiar esses estudos, porém com uma outra técnica, indo pra um outro lado, indo pra uma outra reflexão da mesma ideia que é tentar reproduzir formas e reproduzir a realidade, porém usando ali técnicas diferentes, né? A questão é que o processo que eu vou utilizar pra criar esse tipo de reprodução do mundo pode ser mais organizado, lógico, como eu ensino no curso, ou pode ser mais fluido, mais desorganizado, mais desconstruído. E ter um processo definido ajuda na hora de você não se perder, né? Você sabe qual o próximo passo e se você realmente tá fazendo um trabalho pra uma outra pessoa, é muito bom que você tenha pelo menos uma garantia de resultado. E isso que ter um processo é muito bom, né? Você tem ali um passo a passo pra chegar no resultado e se você seguir aqueles passos, você chega lá. Porém, ter um processo mais flexível permite novas soluções para os problemas. É com pequenos acidentes e coincidências e erros que novas técnicas se formam, né? E novas maneiras de pensar. E o que pode também ser incorporado, quem sabe, no seu processo formal depois que você já estiver fazendo esse tipo de coisa. O meu objetivo agora, pessoal, é trazer mais vídeos de estudos assim também. Não só artes finalizadas, né? Mas também esses estudos com cópia e depois aplicação, que nem a gente viu num outro período aqui no canal também. Porque hoje eu vejo muito mais como é importante se dar o tempo pra poder errar, testar, se divertir pintando. É ótimo fazer arte pra produzir coisas legais que você quer que os outros gostem e que tenha ali um nível estético maneiro e que tenha um assunto interessante. Mas poder ter aquele momento pessoal pra você fazer qualquer coisa pelo prazer simplesmente de explorar essas soluções artísticas é muito bom mesmo. Não só pra nossa evolução como artista, mas também pro nosso interior, né? Pra nossa saúde mental ali. Não tem nada tão prazeroso quanto isso. Então é muito legal poder botar tudo isso pra funcionar. Então a mensagem central desse vídeo aqui, pessoal, é deixa fluir. Faça as coisas também sem um método, sem um objetivo muito claro. Faça arte pela arte, né? O desenhar pelo desenhar. Eu acho que quanto mais a gente nutrir essas sensações, mais fácil vai ser da gente também nutrir a outra parte, né? Que é desenhar pra impressionar, desenhar pra causar, desenhar pra agradar cliente, desenhar pra pagar conta. A gente pode muito bem fazer esses outros, mas é muito legal também trazer aquele outro pedaço. Eu senti que eu tava deixando isso um pouco a desejar recentemente na minha vida. Então eu tô muito feliz de trazer esse vídeo aqui com vocês. Um assunto bem sem graça, eu diria, né? Muita gente não vai achar esses rostinhos interessantes. Pelo menos não tão interessantes quanto eles são pra mim. Mas aqui a ideia realmente não é o assunto. É tudo isso que acontece no durante, né? Eu acho que isso é muito interessante também, pessoal, sobre arte. Tem algumas formas artísticas que são de performance, né? Elas acontecem no momento. E a gente tende a não pensar assim sobre desenho. Por exemplo, um músico, né? Onde que ele tá fazendo a arte, né? Eu sempre imaginei que fosse no momento em que ele está tocando e uma vez que a música tá gravada, aquilo lá foi só um registro do processo artístico dele, né? Mas com desenho hoje eu tenho a impressão que é muito assim. É o processo que é a arte, né? O desenho pronto é só um registro, é só uma foto daquilo que representa só um pedacinho de tudo que passou pra isso acontecer. Por isso que eu gosto bastante do vídeo. O vídeo, pra mim, de desenho, representa mais sobre o meu desenho do que só a arte final. E esse é o nosso estudo, pessoal. E pra vocês compararem esquerda e direita, o que ele não está idêntico? Eu sei. Minha ideia realmente era botar a mão na massa do jeito que fosse, da maneira que fosse. E eu adorei fazer esse estudo. E eu quero realmente trazer outros desses assim. E também fazer aqui aquela recomendação bonita. Faça estudos desse gênero também. Vai ser legal pra você. Vai ser interessante pra você. E tente fazer também as coisas de uma forma menos organizada, mais maluca, mais imprevisível. Sem focar no resultado, mas focando no processo. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!